Pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui, você que chegou até aqui e ainda não deixou seu like, não comentou o vídeo, aproveita a oportunidade, deixa aí o like, comenta, compartilha e se inscreva também no canal. Isso aqui, gente, é uma canalice de um tamanho, de um tamanho muito grande. Se isso for verdade, eu acredito que seja, porque desse cidadão aí a gente pode esperar tudo isso e muito mais. Quem viu muitas fake news que ele produziu aí durante a campanha eleitoral, falando, e ele até ensinava, ele até explicava como é que ele fazia para que ele não fosse culpado. Ele falava que uma fonte, contou para ele, foi a mesma coisa que ele fez antes de ontem, ele falando, uma fontes me disse que o Bolsonaro chorou e falou em off ao seu advogado. Só aí ele já atropelou um monte de coisa. Fonte secreta, peraí, essa fonte tem informação do advogado do Bolsonaro, então quer dizer que o Bolsonaro não pode mais fazer nenhuma causa com esse advogado, porque o advogado é traíra, se ele tem esse tipo de fontes, o negócio está errado e ele pediu para o advogado livrar ele de qualquer forma. Agora, atribuir a tragédia que aconteceu, o cara não pode ter coração, a pessoa dessa não pode ter coração, não é possível, não é possível que ele olha para a situação que aconteceu. Olha só, gente, quem algumas pessoas votaram, olha só, um cara desse, ele tem dó, ele tem pena de alguém, não adianta colocar na minha cabeça, tá? Na minha opinião, quem fala isso daí, quem usa isso para fazer palanque político, ele está na mesma linhagem do cara que fez o massacre. Ele é o mesmo, para mim, ele é a mesma coisa, gente. Se ele falou isso daí, ele está na mesma linhagem desse cara aí, no mesmo patamar, no mesmo nível de lixo, né? No mesmo nível. Se isso daí saiu da boca dele porque ele culpar o Bolsonaro, ele está fazendo o quê? Ele está usando isso para politizar, né? E aí, muita gente com mente fraca, muita gente esquerdista, aquela mentalidade muito fraca, muito pobre mentalmente, né? Intelectualmente, cai, vai lá e acha que é verdade. E aí, nas eleições, ele se beneficia disso daí, de uma tragédia, ele usa uma tragédia dessa para se beneficiar politicamente e financeiramente. Isso é muito nojento, muito, muito parabéns aos envolvidos que colocaram esse rapaz aí no cargo que ele está, né? Ele é deputado, né? Deputado.